Funerária Central, há mais de 30 anos especializada em atendimento funerário e floricultura, com lojas na região metropolitana e no interior do estado. Entre em contato com nossa equipe e tenha o melhor atendimento, 9 80 65 3 4 5 8 ou 9 8 3 15 7 7 6 6. Funerária Central, carinho e respeito em primeiro lugar. Bom, vem conversar aqui com o Rogério Lima, que não é Benjen, bem na frente do Banco Banrisul. Rogério, agora nós estamos num período, hoje sexta-feira e amanhã sábado, Black Friday, né? Tá rolando aí também aqui em Tapes, mas tem também a Black Fraude, né? Que muitas pessoas compram pela internet e às vezes recebem lá um tijolo, um pacote com problemas lá. De que forma a gente consegue que isso não aconteça na hora da compra? O detalhe é que o cliente, o usuário tem que ter todo o cuidado de perceber, a primeira, vamos dizer assim, o primeiro movimento do usuário é saber em que loja ou em que site ele pretende fazer a compra, né? As ofertas, elas estão pipocando na internet, né? Tem que ter muito cuidado por dois motivos. Primeiro, para realmente não ser uma fraude de tentar comprar um produto e não recebê-lo. E segundo, é realmente pesquisar preços, que é uma outra fraude, que é normal durante, infelizmente, né? O que é normal durante o período da Black Friday, né? Aquelas promoções, né? Que a gente vê que é mais de quase 90% em sites que às vezes a gente não está acostumado a comprar. Isso pode ser uma... está vindo aí uma fraude. Sem dúvida nenhuma. O usuário tem que se ater para alguns detalhes, como a segurança do site, né? Nenhum site oficial não será um site que começa com a sigla HTTPS, por exemplo. É um site seguro. Normalmente, essas lojas que aparecem do dia para a noite, acabam oferecendo ofertas com 90% de desconto, o cliente já começa a desconfiar por aí. Então, sempre procurem nos seus históricos de pesquisa, nos mecanismos de pesquisa, seja no computador ou no celular, lojas confiáveis, de redes confiáveis. E, principalmente, não apostem em descontos de 90%, 80%, que realmente isso... A fraude já está instalada já no próprio anúncio, né? A gente tem casos, houve casos, de sites, né? Sites que a gente está acostumado, sites corriqueiros de compra, e que, às vezes, aqueles sites são clonados. De que forma a gente consegue identificar? Isso aí tem algum sistema que tu coloque ali, que já identifica? Como é que faz esse procedimento na internet? O cliente pode verificar, o usuário pode verificar na própria barra de endereço, como eu falei anteriormente, se não tiver a sigla HTTPS, só HTTP, por exemplo, e já é um indício de cuidado, porque o protocolo HTTPS trabalha com requisitos de segurança para o usuário de uma maneira infinitamente melhor. E um outro detalhe que o usuário pode perceber é que, por exemplo, ele vai verificar a compra de um determinado objeto, um celular, um determinado produto, e ao clicar nesse link ele é direcionado para uma outra página, sempre cuidando o endereço, uma página que não tem nada a ver com a loja A, por exemplo, ele tem que ter cuidado. Inclusive, ou peça ajuda para um amigo, para um outro especialista, no caso, ou pare a compra, porque se o link for direcionado para uma outra página suspeita, pare a compra nesse momento. Bom, e a Black Friday continua, e aqui na WebGEM também não é diferente, né? Que promoções vai ter hoje e amanhã para o pessoal? Toda a linha de acessórios a gente está trabalhando com desconto, películas também, a própria manutenção de celulares, ela está com desconto no serviço, e um detalhe bem legal para o usuário que pretende fazer uma economia considerável na conta do celular. Nós estamos com planos de celular a partir de R$ 44,00, onde o cliente vai ganhar 4GB, que é normal, e vai receber mais 4GB, ele vai ficar com 8GB de internet por apenas R$ 44,00, sendo que a ligação é ilimitada para todas as operadoras do Brasil, celular e fixo. Tá certo, tá aí pessoal, aqui na WebGEM, bem em frente ao Banrisul, chega aqui, fala com o Rogério, que aí vai passar direitinho todas as informações, e qualquer novidade, né, o que mais, só bater aí e falar com o Rogério. A gente está à disposição, e é sempre um prazer falar com a Laguna TV.